Sou boiadeiro que vivo pela estrada Com a boiada vou gritando sol a sol Mostrado no meu burro ensinado Dormindo em varanda de paió Vai, vai, vai Vai boiadeiro caminhando pela estrada Vai, vai, vai Na sua lida gritando com a boiada De tardezinha a hora da ave maria Armo minha rede no galpão Me deito para descansar da lida E do cansaço da poeira do estradão Vai, vai, vai Vai boiadeiro caminhando pela estrada Vai, vai, vai Na sua lida gritando com a boiada De madrugada clareando um novo dia Sento na rede e rezo a minha oração Pedindo a Deus que abençoe os meus filhinhos E aquela prenda dona do meu coração Vai, vai, vai Vai boiadeiro caminhando pela estrada Vai, vai, vai Na sua lida gritando com a boiada De manhãzinha já começo a caminhada Minha boiada na porteira vou contar Vou seguindo novamente a jornada A minha amada sei que vive a me esperar Vai, 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 vai Vai boiadeiro caminhando pela estrada Vai, vai, vai Na sua lida gritando com a boiada E assim vou seguindo minha lida Pois esta vida meu destino sempre quis Desde menino nesta luta destemida Minha querida são boiadeiro feliz Vai, vai, vai Vai boiadeiro caminhando pela estrada Vai, vai, vai Na sua lida gritando com a boiada Vai, 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 vai Obrigado.